Eu posso sentir que agora vai cair Se fechar os olhos posso até ouvir Ela vai chegar Ela faz um som que sar ao meu coração É o céu anunciando a mais doce chuva de bênçãos Pode descer, pode chover, tua unção sobre mim Pode cair, não vou me esconder Pessoas vai chover, tua chuva